Música Guarda do Guarda, ganha! Bom dia! Bom dia, comandante! A primeira do combate! A guarda morre! Maranhão de rei! Música Música Que na luta se põe pela metralha A missão das outras armas alcemeia E prepara o campo de batalha Com seus tiros de tempo e percussão As fileiras inimigas levam a morte à confusão Com seus tiros de tempo e percussão As fileiras inimigas levam a morte à confusão Se montar da sopada e farão no mesmo patamar Para isso, nós passaremos por um período de instrução extremamente dinâmica Que ocupará as manhãs, tardes e muitas vezes algumas noites Principalmente nessas primeiras semanas de internato Onde os militares receberão de forma muito dinâmica Várias instruções para adquirirem conhecimento necessário Para, por prazo, estarem aqui em condições de defender a pátria Participar das operações e das missões constitucionais destinadas ao exército As vanguardas inimigas e depois retroceder Com rajadas de fogo surpreender As vanguardas inimigas e depois retroceder As vanguardas inimigas e depois retroceder As vanguardas inimigas e depois retroceder